Fala galera, no vídeo de hoje eu vou apresentar para vocês o Hyundai HB20 Unique 1.0 Flex do ano 2019 e detalhem, esse está com o IPVA 2023 pago e antes de começar o vídeo, quero me apresentar para vocês sou o Lucas, consultor de vendas da Toco Veículos e se você está buscando um carro ou conhece alguém que está buscando não esqueça de compartilhar, dar like nesse vídeo também se inscrever no nosso canal e é isso pessoal, se vocês quiserem conhecer algum outro carro também não esqueçam de comentar também, beleza? Bora para o vídeo? Bom pessoal, o HB20 Unique é a versão de entrada da Hyundai já com os detalhes bem sofisticados começando pela grade frontal com alguns detalhinhos tridimensionais e também com o farol de máscara negra Bom pessoal, esse é um veículo hatch 4 portas medindo 3,92 metros de comprimento 1.47 de altura e rodas aro 14 parte traseira dele já conta com a lanterna escurecida limpador e desempassador traseiro e um porta-malas de 300 litros a parte interna do HB20 conta com os vidros elétricos dianteiros com travas elétricas o volante multifuncional sendo a parte esquerda o controle do volume a parte direita o controle do modo de reprodução e aí aqui temos o painel o painel do HB20 é analógico sendo a parte central dele digital com computador de bordo o rádio original da Hyundai com espelhamento do Bluetooth ar-condicionado e o câmbio manual de 5 marcas o banco do HB20 é de tecido com sistema Isofix para colocar a cadeirinha e também já conta com um airbag dianteiro para a segurança do motorista e do passageiro bom pessoal, como eu já mencionei a vocês o motor dele é 1.0 Flex 3 cilindros com consumo de 12,5 na cidade e 14 na rodovia e esse foi o review do HB20 2019 e o NIC que está disponível na Toco Veículos para mais informações só entrar em contato com a gente e não se esqueçam de seguir nas nossas redes sociais arroba Via Auto Shopping e venha realizar seu sonho e sair de carro novo venha realizar seu sonho no maior shopping de carro da região você quer? o Via Auto tem